Percepção auditiva Lembram quando falei, acho que na aula 7 ou 8, sobre os intervalos? Pois é, esse instrumento aqui, ele nos ajuda muito, o piano, o teclado, né? Ele nos ajuda muito a observar aonde estão os intervalos, a distância, a própria distância entre as notas e a distância sonora. Eu falei em segunda maior, o que é uma segunda maior? Quando você faz, isto é uma segunda maior, na flauta. A segunda maior é muito usado nas melodias, tem muita melodia que precisa da segunda maior. É o intervalo mais curto? Não. O intervalo mais curto que nós temos na música ocidental é a segunda menor. Seria Dó, Dó sustenido. Dó, 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 Dó. O intervalo que nos dá a sensação do quê? Suspense, não é verdade? Tubarão, quando se aproxima da sua vítima, o fundo musical lá está, segundas e menores. Por quê? Porque esse intervalo nos dá essa sensação de medo. Os intervalos, através do sistema sensorial, auditivo, através do nosso sistema nervoso, nos causa sensações. Como, por exemplo, o próximo intervalo. Vamos aqui, vamos ver esse intervalo aqui. Já falei do segunda maior, segunda menor. Próximo intervalo seria de terça menor, Dó, Dó, Dó sustenido, ou Mi bemol. Dó, Dó, Dó. É claro que esse intervalo pode partir de qualquer canto para qualquer canto. Eu estou me centralizando agora no Dó, a partir do Dó, que já é familiarizado com todo mundo. Ok? Então, Dó, Dó. Esse intervalo. Ele nos causa o quê? Tristeza, não é verdade? Não é medo. Tristeza. Me lembra aquela melodia Eu já usei uma das aulas lá atrás Este intervalo é terça menor Dó, mi, bemol Dó, ré, sustenido ou mi, bemol Intervalo de terça maior Dó, mi, do, mi, do, mi Intervalo de quarta justa Dó, fá, 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 fá É o nosso querido hino nacional Começa com esse intervalo, veja Dó, fá, 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 fá Olha lá Com quem será Com quem será também começa com o intervalo de quarta Quarta justa Nós chamamos Na flauta Intervalo de quarta A distância Qual foi o salto do som ali Ele saiu do dó e foi para o fá Isto nós chamamos de intervalo Intervalo no caso aqui de quarta justa Por que quarta justa? Existem quatro categorias de intervalos Maiores Menores Aumentados e justos Ok? Eles são distribuídos com essas quatro categorias Os intervalos maiores Que eu já mostrei Segunda maior Terça menor Terça maior Quarta justa Quem são os justos? Quarta, quinta e oitava O resto, maior ou menor Eu vou dar um aumentado Ok? Então justo só o quarta, quinta e oitava Vamos para o próximo intervalo Eu parei no quarto ajusta Do, fa, fa, fa Agora vamos subir mais meio tom Do, fa Esse intervalo O que que ele nos passa? Alegria? Não Tristeza? Não Também medo Pânico Pânico Por isso o resgate Por isso o bombeiro sai na rua Estão usando esse intervalo Não é a do Porque ele precisa de tempo Ele precisa que saiam da frente Porque ele vai salvar uma vida É uma situação de risco De pânico Ok? Próximo intervalo Próximo intervalo Esse intervalo aqui do pânico Seria de quarta aumentada Veja É dó Fá sustenido É o famoso trítono Conhecido na Idade Média Como intervalo Ou na Idade Média É século XVI, XVII também Como intervalo Do diabo Que é o trítono Tem um garfo O diabo tem um trítono Então Trítono O rei mandava jogar para os leões Quem se atrevesse a cantar Esse intervalo Na Idade Média Realmente ele é tenebroso Se você ficar o dia inteiro Ouvindo esse intervalo Pode te levar à loucura Claro que sim Claro que sim Né? Próximo intervalo Nós temos Dó Sol Uma quinta justa Dó Sol Por que quinta? Dó, ré, mi, fá, sol Ré, brigador Quinta, dó, sol Dó, sol E se o rei gostava que tocasse Porque as cornetas As cornetas da Idade Média tocavam Não tinham os pistos E a primeira nota que vem na série harmônica É a quinta justa Aliás a segunda Na corneta já vem a quinta mais fácil Então os soldados tocavam Por isso chamamos o intervalo do rei Tem um monte de música que começa com todos esses intervalos que eu mostrei aqui Depois nós vamos ver uma musiquinha para cada intervalo Certo? Próximo intervalo Dó Lá Dó Lá Desculpa É Dó Sol Passiva Dó Sustenido Aqui ó Sol Sustenido Então Dó Sol Sustenido É o intervalo de sexta menor Olha aqui Sexta menor É o Dó Sol Sustenido É o Dó Sol Sustenido É o Dó Sol Sustenido Nosso querido rei Roberto Carlos usou na sua música Veja Por que me arrasco Por que me arrasta os seus pés Por que me dota você Não é? Ele usou essa música Esse intervalo de sexta menor Para começar essa melodia Próximo intervalo nós temos Sexta maior Quem é que não conhece isso Quem é que não conhece isso Quem sabe alguma vovó também não vai conhecer Olha lá Eu botei meu sapatinho Começa com intervalo de sexta maior Na flauta Muitas músicas começam com esse intervalo Próximo intervalo nós temos Uma sétima menor Do Si Bemol Lá Sustenido Do Si Bemol Intervalo de sétima menor Este é uma sétima menor Próximo intervalo Do Si Sétima maior Querido Tom Jobim Só o grande maestro cantaria esse intervalo Quando ele faz Eu sei que vou sofrer Na terra de esventura Não é? Ele usou esse intervalo Na sua música Eu sei que vou te amar Não é? Que começa com intervalo de terça Eu sei que vou te amar Mas nesse momento Eu sei Veja a inteligência desse compositor Ele usou uma terça maior Para dizer que te ama Eu sei que vou te amar O intervalo doce O intervalo gostoso De ouvir Eu sei que vou te amar Mas na hora de sofrer O maestro usou um intervalo de sétima maior Porque dá uma ênfase para o sofrimento Veja Eu sei que vou sofrer Grande Tom Jobim Deus o tem Próximo intervalo e último Oitava justa Dó 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 Quem não conhece O tema do mágico de Oz Não é? Dó 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 Claro que sim Aqui nós temos uma nona menor Uma nona maior Uma décima Décima primeira E assim por diante Mas vamos Nessa primeira etapa Trabalhar esses intervalos Isso é importantíssimo Vai trabalhar a sua afinação Você vai começar a observar melhor as músicas Vai saber tirar Um instrumento Vai saber afinar o seu instrumento Se você memorizar todos os intervalos Você pode até afinar um piano Né? Se tiver um ouvidão bem afinado Memorizar todos os intervalos Isso pode acontecer com certeza Voltamos na nossa próxima aula de percepção Até mais Tchau Tchau